E aí galera, aqui é o Abcinto aqui, mais um episódio dessa série de Skywars, eu tô aqui com a Lolita, fala aí Lolita E aí pessoal, eu sou a Lola Galera, nós tá no recém-inaugurado Pandora Skywars, que também tem HG, é tudo misturado o negócio ali E vai ser futuramente, então vamos Aí a Lola tem tag youtuber aqui, só não consegue mudar de log, mas tá tudo bem Aí já apareceu um cara aqui do nada, que não conseguiu subir aqui Tá, vamos descer então Nós fomos aí só pra começar, nossa o cara ficou esperando aqui mesmo Lola O Eric, e aí Eric, de boa? Agora ele parou pra escrever, ele tá pensando Tinha o Abcinto, que isso cara Ah, era o Admin que foi lá pra cima, vai, vamos começar então Eles tem um sistema de placa, galera, que ajuda todo mundo Só esse lado aqui tá sem ainda Tem mil slots o server, deixa eu ver quantos que eu tenho aqui Moedas, opa, escrevi errado Moedas Moedas Mil e trinta E trinta contas, só que ali Você ganhou, né? Quanto você tem? Cinquenta Cinquenta? Você ganhou cinquenta? Você ganhou? Na verdade tem aqui, galera, ó Cadê? É aqui que tem? Não Onde que que tava aquela placa lá mostrando Tudo os negócios Quanto que tem Acho que era no lobby, não era? Era no lobby? Ah, depois não é, vai lá então Vamos entrar primeiro Aí o Admin tá passando algumas coisas que tem ali ainda Que o server está em desenvolvimento E tudo mais SW10 Ah, do cogumelo Também tem esse parkour aqui, galera Você conseguir passar ele inteirinho Você ganha cem moedas Que eu não consegui Maldito Eu quase consegui Mentira, você não saiu do quarto quadrado Mentira, eu tava lá na escada já Na escada que é tenso Ó, só porque eu tô gravando Eu vou conseguir passar, ó Macumba, macumba Ah, maldita Tá vendo? Ela começa o balão A gente cai, mano Tem que gravar esse balão sozinha Se a balão dá certo Você também quer me atrapalhar no parkour Ah, agora foi dando seis segundos Não ia dar É o que eu consegui, ó Olha o que eu consegui Ah, bosta Ah, no último segundo eu caí Aqui é um Skywars com sopa, galera Eu não uso a sopa Porque eu consigo matar os caras normal Mas aí Aqui tem sopa Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui Coloco isso aqui, um arquinho Duas flechas Lô, tá do meu lado pelo menos? Lô, eu fico quieto, cara Que tenso Vou checar nela ali Porque ela tá E ficar Ela não pode falar Porque tem que chegar A 50 parede na casa dela Tá do meu lado Eu tô indo ser Eu nem tô vendo os caras ali Eu acho que não vai dar tempo Vai acabar todos os blocos Ixi, tamo acertando Foge Nossa, o cara jogou água ali Pra parte de cima, cara Pra dever cair pra cá Que viadinho Vou pegar umas madeiras A Lola falou assim Ó, vamos começar a gravar logo Que isso vai chegar Meus parentes aqui Vai chegar todo mundo em casa Aí nós começamos Aí chegou os caras É a coisa que ela deixa mutada Lola, tem um cara Vindo por cima ali, ó Você tem arco? Ai, mano Eu tô muito destreinado No Skywars Esse cara aqui Eu não errava nem ferrando Ó, derrubei Não, não, não Cai, cai, cai Caraca, ele conseguiu ficar vivo Lola, chega nele lá rápido Chega nele lá rápido Eu tô sem bloco Porque até ele subir ali Dá pra não matar ele De qualquer jeito, ó Ele vai tentar chegar lá em cima Vai, vai, vai que dá Vai que dá Vai que ele não acerta Uma flecha de baixo ali Lola, vai acabar o meu 3, 2, 1 Acabou aqui, ó Ah, vamos pô Foda-se, vai Matei Matei Caraca, onde eu tô? Ah, tá Cadê ele, Lola? Matei mesmo? Nossa, esqueci o IP10 Tá vendo? Você tem bloco aí? Acho que não vai dar pra não chegar no meio não Ó, tem um cara ali Chegando ali, Lola Ah, ele tá chegando ali do vizinho Você descende Tenta pegar algum bloco aí Tenta pegar algum bloco aí Acho que não vai dar pra não chegar no lugar nenhum não Pegar os daqui de cima Ah, vamos mais bloco Botar bloco agora pra chegar lá Ah, vai ter que pegar o da ilha mesmo Daqui do cara O cara que tava lá embaixo morreu Deixa eu ver isso aqui Tem um cara lá embaixo, ó Ah, não Ah, tem Um cara lá Ó, tem um 8 Vai pegando na ilha ali Aí você vai completando aqui Nós reveza pra tentar chegar no meio Aqui Ah, me acertaram Não, não Caraca Ah, a água tá muito longe O vizinho me acertou Aí, Lola, copa é sua Perdeu a copa é sua Tem como descer aqui? Ah, tem como descer Aí sim Morreu você? Morri Tomei uma flechada A água tá muito longe Deixa eu ver Aonde tá você? O importante é matar um cara Ai, isso? Ah, aqui, você tá aqui Nossa, Lola Foi mal Eu até esqueci de avisar Porque tinha um cara chegando Só ele Porque eu não sabia onde que era Vamos jogar mais uma? Vamos Então, vamos lá Barra lobby No outro era barra livre, né? Já saiu Então, mas dá pra clicar na portinha Daí tu sai É, mas eu já fui aqui direto Aqui, galera É tudo que tem, ó Tá vendo? Ali, ó Barra moedas Como ganhar moedas Se você matar uma pessoa Você ganha 10 Se você ganhar a partida Você ganha 50 Tá vendo o título ali? Parkour Você ganha 100 Então, vamos lá Deixa eu voltar aqui Skywars Qual que vai agora? 17 17? SW17 Nossa, quase que eu clico no 18 Ah, não 17 é jogo Deixa quieto Nossa, obrigado Lolo Olha os caras tentando clicar agora W Vamos no 15 então No 15 As três linha em linha São três mapas Por enquanto Até liberar outra área ali Acho que os caras Deve estar construindo os mapas Ai, caraca Aqui também tem uns kits, galera Que Você não tem nenhum kit Clique da Esmeralda Para comprar Tá bom Clique o quê? Na Esmeralda? Não tem Esmeralda Só tem ouro? Ah, na Esmeralda Esmeralda, tá Cinco mil Dois mil e quinhentos Dois mil e quinhentos Nossa Até eu consegui chegar perto De dois mil e quinhentos Tô que pariu Tô desistindo Pra conseguir cem Aqui no parkour Tá vendo? É dois 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 skywars Que você ganhar É uma vez Que você passa Aqui no parkour Aí você vai escolher O quê? Ah, mano Sério Pulei muito antes E nessa vida Não julguei uma cumba Que quer dizer Tá caindo No terceiro bloco Já, Lula Ficou no alí Ah, mano É sério Tem hora que você passa Muito rápido Tem hora que você Vai lá pra trás Consegue passar Pera Agora eu vou ganhar Agora que encheu de pessoa Ah, nem quero mais Vou ativar meu fly aqui Vou voar ali Será que tem como? Deixa eu ver Não tem A gente vai fly lá fora Depois de entrar aqui Ah, agora não vem com nenhuma sopa Vê aqui um armor só Primeiro, segundo E terceiro Deixa eu ver Cadê tu? Ah, teve uma ilha do lado Os blocos Esse aqui não tem nem bloco Caraca, tem uma escada aqui Eu fui andando aqui Tem sopa assim Lá embaixo Ah, lá embaixo Só sopa Essa aqui tá de boa Deixa eu descer Tio lá embaixo Dá pra ir pelas árvores, Lula Como assim? Chegar na ilha dos caras Pelas árvores Ah, tá Vou pegar no madeiro Não tem um cara que me acertou Um cara que me acertou uma flechada Ah, tem um cara do meu lado E do lado dele tem tudo E do lado dele tem tudo Do lado dele tem tudo Chegar aqui Ah, eu vou olhar Errou o parceiro Eu acho que eu vou morrer Ih, tem um cara Cadê ele? Cadê ele? Caraca, mano O que que foi isso agora? O que que aconteceu aqui? Morreu isso? Não, eu matei o cara Mas foi muito estranho agora Eu pensei que ele tinha caído A hora que ele não caiu Virou Eu caí Lula, eu acabei de ver você caindo Temos a burrice Ó, tem uma DM ali Eu vou matar a DM Burrice, cara Tchau, DM Abraço Deixa eu ver como que estão as coisas aqui É que nem os outros Skywars, mano Eu acertei o cara Teria uma flechada nele E derrubei ele Aí não conta pra mim Conta pro Void Maldito Void Void é o que tem mais kill no Skywars Ele é o mais rico Ganhou de todos Se ele ganhasse os money Eu tava tentando agora Ainda não tem pet O que aconteceu? Ainda não tem pet, né? Não, acho que não Nem sei se vai ter Tem um item Ah não, pior assim Tá em breve, né? Aham Caraca, eu não consegui chegar no... Ah, não consegui Rápido, rápido Volta a água Não, cara Tá aqui embaixo Só que se você chegar na árvore É melhor Ele tá me vendo? Não Ele tá pegando madeira Agora ele desceu Vai lá, vai lá Cadê lava? Não tem lava Não, vou esperar ele aqui Ele vai tentar... Ele vai tentar passar Pula na cabeça dele Eu acho que todo mundo morre Pula na água E... Boa, pingo Como que eu morri? O que foi isso, cara? O que foi isso, cara? Tá vendo? Olha o hack Da tag 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 Só pode ser hack, cara Como? O cara nem tá vendo pra mim Que podre, cara Nossa, nem vou falar nada, cara O cara me acertou de costa, mano Tá vendo o que é hack? Isso é hack O cara vira assim e acerta Nossa Tô triste agora Dá um adeus pra galera aí, Lolo Faz duas partes Que triste Até a próxima Dá Lolo que eu perdi Ficou me atrapalhando É claro, uma culpa, né? Isso aí Valeu, galera Se gostou, seu joinha Favoritário Se inscreve no canal Se inscreve no canal E falou